De volta com o Bahia Noir, são 7 horas 7 minutos, a gente volta falando de notícias do interior do estado. Olha, uma mulher morreu tentando proteger uma criança durante um acidente no município de Luiz Eduardo Magalhães, ali no extremo oeste do estado. A vítima, que não teve o nome divulgado, era uma babá, ela estava de bicicleta com uma menina de dois anos de quem ela cuidava. O motorista dessa caçamba aí, não viu as duas e acabou atropelando a mulher, ela só teve tempo de proteger a menina, de colocar ela para longe do caminhão. A garotinha está aí sem identificação, ficou ferida em um dos braços, recebeu atendimento médico do SAMU. O motorista da caçamba fugiu do local, não quis nem saber. Agora o pessoal tem a placa do carro, vai identificar quem era esse homem que estava conduzindo essa caçamba. Olha só a comoção do pessoal que foi lá para ver essa babá que só teve tempo de salvar a criancinha aí de dois anos, que por sorte conseguiu escapar com vida. Agora ela não teve jeito, o SAMU chegou, não tinha mais nada a ser feito, a caçamba muito pesada, passou por cima mesmo dela e não teve como salvar essa moça. Olha aí que morreu e conseguiu salvar pelo menos a vida dessa criancinha. São sete horas, oito minutos, foi enterrado o corpo do homem que morreu, ela trocutada, no bairro de Águas Claras. A gente mostrou ontem esse acidente, enquanto ele tentava podar uma árvore e acabou recebendo uma descarga elétrica. Muitos amigos, familiares foram para o enterro de Antônio Lino, ele tinha 36 anos, o enterro foi no cemitério Quinta dos Lázaros, aqui em Salvador. Antônio morreu na terça-feira, como eu disse, tentando podar uma árvore na porta da casa onde ele morava, ali em Águas Claras. Os galhos já estavam atingindo a rede elétrica, teria que ter sido feita a companhia de energia, que tinha que ter ido lá podar. Não foi, ele subiu com o facão e acabou recebendo essa descarga de cerca de 12 mil volts. Quando o SAMU chegou ao local, ele já estava morto, coitado. E aí a dor da família, ele tinha dois filhinhos, um filhinho de seis meses de idade, outro de 13 anos. Essa aí é a irmã dele. A irmã passou muito mal no entendo. Estava inconformada a ela com todos os familiares. Essa é a esposa, é a mulher de seu Antônio, que também, olha, precisou ser medicada, precisou ser amparada, porque a dor é muito grande. Ela que está com um filhinho de seis meses para criar, agora sem o marido. Olha aí, que dificuldade, viu? Que tristeza. Mais uma morte que podia ter sido evitada. Os familiares de Antônio reclamam que ligaram para a concessionária de energia várias vezes, pediram a poda da árvore e nunca veio ninguém. Você vai ver agora o depoimento da mulher de Antônio, um depoimento muito emocionado. A casa que a gente morava, a árvore, começou a dar choque dentro da casa. Havia muita criança subindo a árvore, eu não sei o que aconteceu, eu fui até fazer um trabalho e ele chegou do trabalho mais cedo. Provavelmente porque o choque já estava se alastrando, ele deve ter subido, tentando resolver o problema. A gente dormia próximo à árvore, a casa da gente onde ele morreu, quando ele caiu, era a casa que a gente morava. Mas eu me fortaleço todo dia na presença de Deus para criar meu filho. E ele tem outro filho que eu preciso também, da assistência e cuidar. Então assim, ele foi sorrindo como ele sempre foi, alegre como ele sempre foi, brincalhão como ele sempre foi, mas muito trabalhador. Ele morreu tentando consertar uma coisa que era do governo, tem a obrigação de consertar com uma correlva, era a obrigação dela cortar. Ele foi tentar corrigir um defeito que era dos outros, e por isso ele se foi. Isso aqui é justiça, né? Eu não sei se é bem a palavra justiça, mas que outras vidas não sejam surfadas igual a dele. Porque justiça, essa só Deus pode fazer. Você vê, né? Mesmo com essa dor toda, ela confia na justiça divina mesmo, porque a gente não pode confiar na justiça dos homens. Agora a gente entrou em contato com a Coelba e eles informaram que não receberam nenhuma solicitação para esse caso aí. Inclusive disseram, olha, tem que anotar o número do protocolo. Agora é uma palavra contra a outra. Os moradores dizem que ligaram. A concessionária diz que não recebeu. E aí? Não recebeu a ligação que não foi convocada. É uma palavra contra a outra. A gente sabe muitas vezes o que é que acontece, que as pessoas ligam, ligam, ligam e não são atendidas. Então ficou aí. Fica aí agora, ninguém se responsabiliza por mais esta morte. Sete horas, doze minutos. E foi enterrado ontem também no município de Ibimirim, no interior de Pernambuco, o corpo de José Leonardo da Silva. Ele morreu depois de ter sido agredido junto com o irmão quando saía de uma festa em Camaçari. Ontem a polícia conseguiu prender suspeitos e apresentou esses suspeitos que já estão presos pelo crime. São cinco dos acusados. Eles estão detidos na 18ª Delegacia de Camaçari. São os irmãos Douglas e Diego Estrela, Miller Muniz Silva, Adriano Santos e Adam Benevides. Eles foram presos em flagrante. A delegada que investiga o caso ainda aguarda uma decisão judicial que vai determinar se eles vão permanecer presos ou não. Segundo, o irmão que sobreviveu, os dois irmãos estavam juntos, irmãos gêmeos. Estavam saindo de uma festa. Começaram a ser agredidos gratuitamente, segundo diz o irmão. Que inclusive perguntou o que estava acontecendo. E eles teriam dito, ah, são duas mulherzinhas que o irmão acredita que foram agredidos então, porque esses rapazes acreditaram que eles eram homossexuais e por isso agrediram gratuitamente. José Leonardo, o rapaz que morreu, deixa uma mulher, uma namorada de 15 anos, grávida de quatro meses. Olha aí, ia ser pai de família e acabou sendo morto durante, saindo de uma festa com o irmão, vinha abraçado com o irmão, uma demonstração de carinho, uma fé para um familiar. Chegam esses rapazes, todos aí, tem entre 18, 19 anos e 22 anos de idade. Bom dia, mais uma vez, Luana Brito, você está acompanhando comigo esse caso, não é? Olha só o que está acontecendo com a nossa juventude. Saem de uma festa, dois rapazes são agredidos aí por nada. Exatamente, Jéssica. E de acordo com o Grupo Gay da Bahia, a Bahia é o estado com o maior número de casos de violência contra homossexuais. Isso é realmente um absurdo. A gente fica completamente revoltado quando se depara com a situação dessa. Só este ano, já foram 15 casos deste tipo aqui na Bahia, não é, Jéssica? Nos 20 primeiros dias de janeiro, só para você ter uma ideia, deste ano, foram 20 casos nos 20 primeiros dias. Seis foram aqui na Bahia. É realmente lamentável que a gente passe por uma situação dessa. Um local, um estado considerado de uma diversidade cultural, de uma diversidade fantástica, que enche os olhos de tanta gente no mundo inteiro. E a gente passa por uma situação como essa. Segundo a delegada, ela acredita que foram oito as pessoas que agrediram esses dois rapazes. Inclusive o irmão que sobreviveu, o José Leandro, vai precisar passar por cirurgia porque está muito mal, muito machucado. E você vê, né? Ele falou assim, eu senti tanta falta, a gente tinha uma ligação tão grande, eram gêmeos. Como podem as pessoas olhar para esses dois rapazes? E se fossem? E daí? É uma opção deles? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que cometer um ato de violência contra eles por causa disso. Muito pelo contrário. São pessoas que têm suas opções, como qualquer outro hétero também. Não tem nada a ver. A gente fica realmente muito revoltado com esse tipo de crime. E a gente pede que a justiça seja realmente feita. É isso que espera também a família do José Leonardo, que infelizmente teve que enterrar um rapaz jovem, que tinha tudo aí pela frente e que deixou, inclusive, uma mulher grávida de quatro meses. É com você, Jéssica. Obrigada, Luana Brito. E os jovens aí, ao invés de estar trabalhando, estudando, estão aí, ó, agredindo a torta e a direita, a troco de nada. Olha, eu vou ficando por aqui, desejo um ótimo dia para você. Amanhã às seis e meia da manhã eu estou de volta. Você fica agora na companhia de Raimundo Varela, do Balanço Geral. Tchau, tchau. Tchau.